Bom, por fim, a nossa retrospectiva 2019 by José Simão não ficaria completa sem uma homenagem ao nosso careca de todas as manhãs, Ricardo Boechat. Afinal, Simão e Boechat formaram uma parceria inigualável e que vai deixar saudade em todos nós. Eu e Boechat foi uma empatia instantânea. O Boechat era carioca da gema. Ele tinha aquele humor escraxado que eu gosto. Então foi uma empatia instantânea. Foi uma química que deu. Aí as pessoas achavam que eu era muito íntimo do Boechat. Sim, somos íntimos. Mas a gente se encontrava pessoalmente muito pouco, entendeu? Era um amor assim. Um amor... Era um amor. Atenção, Brasil! Finalmente, a hierarquia estava estabelecida no Brasil. Saia o capitão e entra o general. Presidente Mourão é o presidente do Brasil! Olha aí! Mourão, 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 oi, catucar por baixo que ele vai. Mourão, Mourão, oi, catucar por baixo que ele vai. Mourão, Mourão, oi, catucar por baixo que ele vai. Toca outra vez, vai. Alô? Papai? Hein? Onde o senhor está? Ô, filhinho, estou no fórum de Davos. Tá ok? No fórum de Davos. Você tem que falar tá ok, senão não é ele. Ah, tá ok? Tá ok! Tudo de novo! Vai, outra vez! Alô? Papai, onde o senhor está? Estou no fórum de Davos, tá ok? Mas é um fórum privilegiado! Puxa, 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 menino! Onde uma amiga minha, mandou o marido dormir no sofá. Por quê? Porque ele estava fazendo movimentações atípicas na cama. Para com essas movimentações atípicas! Parece o Flávio! Vai no sofá! Vai no sofá! Boixá! 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 Chargista Kaiser! O cara no restaurante? O que é esse prato aqui, Queiroza Bolsonaro? Ele falou, escondidinho de laranja. É vegano! E assim como nós aposentamos a cadeira do Boixá, que está guardada, a gente encerra essa homenagem com o grito que entrou para a nossa história e com a ajuda de toda a redação da Band News FM. Rosé Ciro! Essa retrospectiva teve edição e apresentação de Arthur Covri. E Carla Bigat, também sonorização de Hugo Alexander. Você ouviu! Retrospectiva vai José Simão, na Band News FM. E aí